Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês o momento que eu estava fazendo as unhas, mas eu fiz, estou tremendo bastante, inclusive pintei com esse rosinha, achei super delicadinho e agora vou mostrar pra vocês a parte da maquiagem. Depois o lookzinho. O cabelo eu também já fiz, eu esqueci total de gravar essas partes pra vocês, mas eu fiz o que eu faço sempre no cabelo, sequei ele e finalizei com uma chapinha porque eu gosto dele bem lisinho, nada demais. E agora minha skincare com esse produtinho aqui da Principia, que são ácidos hialurônicos e vitamina B5. E também esse aqui, que é um blend de alguns ácidos e niacinamida. São muito bons e eu estou amando a minha pele, melhor eu acho que 95% do que ela era antes, usando esses produtinhos. E eu sempre passo, espero secar pra depois passar o outro. E pra finalizar tudo, eu uso o protetor solar. Eu vou fazer esses passos e mostro pra vocês a maquiagem, que vai ser algo bem simples, porque eu acho que no boliche não precisa de tanta produção. Eu acho que é mais algo casual mesmo, divertido, então, eu não vou passar tantas coisas aqui. É só puxar o outro tipo de passagem. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Bom, esperei o protetor solar secar um pouquinho, tá bem sequinha a minha pele. E agora eu vou usar a marca da Mari Maria, que eu já tenho ele há um tempinho. E eu não vou finalizar ele, eu acho que nunca. A validade dele é em 2026. Eu só uso quando eu quero realmente uma pele mais perfeitinha, sabe? Então, eu não uso pra ir trabalhar, por exemplo, todos os dias. Então, esse produto dura muito na minha mão, muito mesmo. Então, eu passo aqui e aqui. Só. Que é onde eu tenho as portas mais abertas. E pronto. Aí ele dá esse efeito blur. Eu espero secar e começo a fazer todo o restante da pele com base. Que é essa aqui da Verídica. Muito boa, inclusive. É uma baratinha que eu indico demais pra vocês. Tem em toda a perfumaria. A minha é na cor 3. Basicamente, tudo meu é na cor 3. E ela é muito boa. E dura bastante. Secou um pouquinho o corretivo... O corretivo não. O primer. E eu vou começar a minha pele com esse corretivo da RK. O meu é na cor 3. E eu só passo aqui nas olheiras porque estão mais fundas. E aqui, nessas manchinhas que eu ainda tenho. Elas estão sumindo, mas elas ainda existem. Tem um pouquinho aqui. Gente, por eu ter rinite, essa partinha aqui, ela é vermelha. Chega a ser engraçado. Porque é natural, assim. De tanto que eu tive crise de rinite. Aqui em mim é meio avermelhado. Aqui, essa parte de cima do bigode chinês. Então eu passo um corretivo pra igualar um pouquinho. Pras outras pessoas, eu acho que não muda muita coisa. Mas pra mim, muda tanto. Enfim. Olheiras cobertas e já muda totalmente, né? Eu amo o efeito que esse corretivo dá. E agora com um pouquinho de base da verídica. Eu vou me apelar aqui dentro da minha ouça. Eu faço essa quantidade no outro, o outro embaixo da minha ouça. Música Agora, de pó, pra selar tudo isso, eu vou usar esse da Deli Deli, que é um pó de banana. Ele é mais amareladinho, assim. Eu aplico na esponja mesmo. Porque eu acho que fica um acabamento melhor. E eu aplico uma quantidade razoável, ali no outro olho foi muito. E faço aqui também, essa... Aqui. O resto do rosto eu não selo pra ficar com acabamento mais low e mais ruim. Eu gosto muito de fazer um contorno pra não ficar com o rosto chapado. Então, eu vou usar essa segunda cor também, da Verídica. Esse aqui é um duo de contornos. Esse aqui eu uso na pálpebra, esse eu uso pra contornar meu rosto. Então eu pego bem aqui na linha da tempra. E esfumo muito bem. Por ele ser mais claro, ele fica mais fácil de esfumar na minha pele. Porque quando eu usava um contorno muito mais escuro, mais quente, ficava super difícil e ficava muito marcado. Eu não gostava. Então agora, é mega fácil, porque eu encontrei uma cor que combina comigo. A minha dica é essa. Vai testando até achar uma cor que combine com você. Porque vai dar certo. Eu venho aqui também. Passo um pouquinho na testa. Contorno do nariz feitinho. Eu amo contornar o nariz, gente. É uma terapia pra mim. E agora, com o contorno mais escuro, como eu falei, eu venho e passo na pão. Essa maquiagem eu faço pra ir trabalhar todos os dias. Já virou, assim, algo padrão. É uma maquiagem que eu me sinto bem. É uma maquiagem que não é pesada. E, enfim. Foi o que me pediram pra fazer. E eu arrumei esse jeito. Que pra mim é, tipo, muito ok. Eu não me sinto mal. Tipo, ah, eu queria ter colocado alguma coisa aqui. Tudo que eu quero, eu coloco de uma forma bem mais sutil e fica legal. Agora eu vou passar um blushzinho. Esse meu aqui é da Ruby Rose. E ele tem uma cor que é a BL40. Poderiam colocar nomes pra ficar mais fácil. Mas é a BL40 com o meu pincelzinho da Real Techniques. Eu esqueci de falar, mas todos os pincéis que eu uso são da Real Techniques, tá? E a esponja é da Ruby Rose, porque a minha é da Real Techniques. Eu achei dura, eu não gostei. Os pincéis são maravilhosos, mas a esponja não gostei tanto. Eu prefiro a uma mais baratinha. E essa pretinha da Ruby Rose tem uma maciez incrível pra fazer a pele. Fica ótimo. Gente, eu acho que vai acabar chovendo. Eu tô sentindo isso. O tempo do nada tá escurecendo. Tava o sol e agora tá escurecendo. Blushzinho passado. E eu gosto dessa chineladinha, gente, porque depois vai sumindo, né? Então, quando os meus pincéis não são Real Techniques, eles são Nina Secrets, tá? Por exemplo, esse aqui. Eu tô gostando bastante da qualidade. Eu vou passar esse meu iluminador aqui, que tem uma cor linda. Ele tá meio feio pra vocês aí. Mas é da Ruby Rose e é o HL30. E eu amo esse iluminador, gente. A qualidade dele é incrível. Eu passo um pouquinho com o pincel e esfumo com o dedo. Pra facilitar mesmo. Não tem uma regra. Desse jeito. Aí eu passo no nariz aqui também, no corpinho. No lábio. E também passo aqui nos cantinhos e nas sobrancinhas. E aí eu tiro o excesso com as mãozinhas e esfumando. Tudo isso. Agora, basicamente, a minha pele tá pronta. Eu só venho tirando os excessos de pó que a gente fez a marcação. E vou fazer a minha sobrancelha. Essa parte eu não gosto de gravar pra vocês, porque requer muita atenção na minha parte. Então eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês. Sobrancelhas finalizadas. Fica assim. E agora, na boca, eu vou usar esse batom e esse gloss aqui. O gloss é da Maris Rad. O lip gloss Nude Me. E esse batom da MAC, que é o Velvet Teddy. Nessa cor aqui. Eu sou muito da época que não existe contorno de bola. A minha boca ainda. Eu consigo facilmente contornar a minha boca com o próprio batom. Em seguida, gloss. Fica muito charminho, fala sério. Agora os cabelinhos. Vão ser soltinhos mesmo, assim. Eu acho que tá mais que ótimo. Eu montei o cropped aqui na cama pra vocês entenderem. Eu tô pensando em ir com ele. Lá no bazar do trabalho. E ele é da Amaro. Ele tá até na etiqueta. Ele é da Amaro, no tamanho M, tá? Eu não sei se vai ter ainda pra vender, porque eu tô comprando no bazar da empresa, né? Enfim, só preciso dar uma passadinha nele aqui. E eu também escolhi essa calça de sarja clarinha. Vou passá-los. Eu acho que vai ficar legal. Agora sim, prontinha pra mostrar o look pra vocês. O croppedzinho da Amaro é assim. Ele tem essa manguinha meio bufante, tá vendo? Eu achei que ficou lindo. Só tô me acostumando ainda com esse decote, que eu não gosto muito de decote. Mas eu gostei da proposta. Calça, essa aqui é da Marisa. Ela é uma wide leg. Esse cintinho aqui veio junto com uma outra calça que eu comprei na Shopee, que depois eu converso com vocês a respeito. Eu achei que ficou mega fofo. Aqui nos pés, samba. Como sempre, né, gente? Que é o meu tênis favorito pra sair. E bolsinha da Renner. E esse foi o lookzinho. O acessório eu só tô com esse meu brinquinho, que eu comprei na lojinha de biju. É isso. Boa noite.